Primeira discussão do projeto de lei do Executivo nº 36 de 2017 dispõe sobre o plano plurianual do município de Jacareí para o período de 2018 a 2021. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. A apresentação do projeto, lembrando que como é o plano plurianual, nós teremos 30 minutos, no máximo 30 minutos para a apresentação e a parte dos vereadores tem 15 minutos para o uso da palavra. Mais uma vez, cumprimentar a sua excelência, Lucimar Ponciano, presidente desta Câmara, a mesa, a diretora, os senhores vereadores. Pedir ao técnico de som que na hora da fala dos vereadores aumente um pouquinho o microfone por causa dos barulhos dos ventiladores. A gente está tendo dificuldade para ouvir alguns vereadores que falam mais baixo. O ventilador está fazendo um barulho muito alto aqui. Obrigado. Cumprimentar os senhores presentes aqui nesta casa, o público que vem acompanhar esta sessão. Nós vamos começar agora a primeira discussão, a apresentação do projeto de lei do Executivo, número 36, de 2017, dispõe sobre o plano plurianual do município de Jacareí para o período de 2018 a 2021. O artigo 1º desta lei institui o plano plurianual PPA para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 1º das disposições transitórias da lei orgânica do município de Jacareí, estabelecendo programas, objetivos, valores e metas da administração pública direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo único. Fazem parte desta lei os seguintes anexos. 1. Fontes de financiamento dos programas governamentais. 2. Descrição dos programas governamentais, metas, custos, exercícios 2018, 2019, 2020 e 2021. 3. Ações voltadas ao desenvolvimento dos programas governamentais e respectivas unidades executoras. 4. Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras. 5. Conjuntura econômica. 6. Mensagem do prefeito. O artigo 2º. As metas fiscais e os valores estimados para a execução das despesas previstas neste PPA estão condicionados à efetiva arrecadação das receitas nele previstas. Parágrafo 1º. As estimativas de valores de metas físicas, receita e de despesas constantes dos anexos desta lei foram fixadas de modo a conferir consistência ao PPA, não se constituindo em obrigatoriedade ou limites à programação das despesas nas leis orçamentárias anuais. Parágrafo 2º. As leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao PPA. Parágrafo 3º. As leis orçamentárias anuais, para o período 2018 a 2021, devem ser compatíveis com os programas e metas constantes desta lei, observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. As metas referidas no caput deste artigo norteiam as ações da administração municipal e correspondem à quantidade e valores estimados, não constituindo limite para o cumprimento dos objetivos do plano de que trata esta lei. Parágrafo 5º. Considera-se revisão do plano plurianual, a inclusão, a exclusão ou a alteração de programas. Parágrafo 6º. As loas e seus anexos poderão criar, alterar ou excluir ações orçamentárias para o ano de sua vigência. Parágrafo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os anexos desta lei a eventuais diferenças com relação à Lei Orçamentária Anual de 2018 em seus exatos limites. Artigo 3º. As codificações de programas e ações constantes do plano plurianual serão observadas nas leis e diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que as modifiquem. Parágrafo 1º. Cada programa é composto por 1. Unidades responsáveis. 2. Objetivo. 3. Justificativa. 4. Custos anuais estimados. 5. Indicadores. 6. Ações com suas respectivas unidades executoras, metas físicas e custos anuais estimados. Parágrafo 2º. O detalhamento a que se refere o inciso 5º do parágrafo 1º deste artigo foi estabelecido de forma a conferir maior transparência ao processo de planejamento e execução orçamentárias, não se constituindo em limites vinculantes para as despesas. Parágrafo 3º. As condições do que trata este artigo permanecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam. Artigo 4º. A avaliação física e financeira dos programas é inerente às responsabilidades do órgão responsável e objetiva. 1º. Aferir o resultado com base nas metas fixadas. 2º. Subsidiar a alocação dos recursos. Parágrafo único. Anualmente, a partir da vigência desta lei, a Secretaria de Governo disponibilizará relatórios de acompanhamento da execução física e financeira dos programas estabelecidos por esta lei. Artigo 5º. Os programas que comportarem parcerias com o financiamento de ações por outras fontes, que não as do Tesouro Municipal, deverão ser executados de acordo com as condições pactuadas, observando especialmente a utilização adequada da fonte de recursos externa ao município e, quando for o caso, da contrapartida municipal. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2018. Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2017. Isaías José de Santana, Prefeito do Município de Jacareí. Gostaria de cumprimentar também o secretário adjunto de governo, o IU, que também fez parte deste planejamento, deste projeto. Acompanha deste projeto, está anexado ao projeto A Conjuntura Econômica, o planejamento do governo para o próximo quadriênio 2018 a 2021. Eu não sei se a Câmara pode, os técnicos podem colocar aí as artes da audiência que tivemos aqui na Câmara, não sei se foi possível, parece que tiveram um problema técnico, mas o Plano Plurianual, PPA, é um instrumento de planejamento de natureza obrigatória, contempla um horizonte temporal de quatro anos, apresenta a previsão de alocação dos gastos do governo, os objetivos foram estabelecidos como definir com clareza as metas e prioridades da administração, dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos, atender às demandas da sociedade, facilitar o gerenciamento das ações do governo. Então foram feitas diversas reuniões em todos os bairros da cidade, alguns vereadores estiveram presentes em várias delas, para que os moradores e munícipes pudessem demonstrar as suas necessidades e para que pudesse ser incluído nesse PPA todas as demandas, as mais pontuais do nosso município. Temos aqui como se fosse uma pizza e temos aqui elencados as maiores necessidades que foram ouvidas pela população no programa Planeja Jacareí de 2017. Então nós temos aqui, entre as maiores demandas do município, a questão da mobilidade, 24%, infraestrutura, 22%, esporte e lazer, 16%, meio ambiente, 9%, segurança, 8%, saneamento, 7%, saúde, 6%, educação, 4%, habitação, 2% e cultura, 2%. Na saúde, a estimativa de investimentos em saúde para os próximos quatro anos, 2018, 208.999.508 reais, 2019, 205.633.774 reais, 2020, 215.235.291 reais, 2021, 226.679.551 reais, um total de 856 milhões de reais para aplicar nos próximos quatro anos e dentre os projetos estruturantes estão melhoria da qualidade dos serviços de saúde, avanço das OSs na saúde, melhoria do atendimento básico da saúde, aumento dos leitos de UTI do município, hoje existe apenas oito leitos de UTI na Santa Casa, construção de novas UBSs e temos aqui no PPA a previsão de construção do UPA adulto, doutor Telmo, já está agendado para a primeira quinzena de 2018, a abertura do UPA adulto, doutor Telmo, também previsto para o ano 2018, a UBS Rio Cumprido, ampliação de número de leitos da UTI, que está a depender de financiamento, serviços de referência para trauma, ampliação do PSF Parque Meia Lua, consultório odontológico Bandeira Branca, consultório odontológico Parque Santo Antônio, consultório odontológico Bandeira Branca, previsto para 2018, consultório odontológico Parque Santo Antônio, previsto para 2019, também para 2019, UBS Jardim Imperial, ou Parque Imperial, UBS Central, média referência em oftalmologia, a UMSF, é a unidade... Doutora Márcia, UMSF, unidade... unidade médica, saúde da família? Unidade de saúde médica, saúde da família, unidade de saúde da família, unidade médica de saúde da família, desculpa. A unidade médica de saúde da família do Jardim Esperança, prevista para 2020, e o pronto-socorro municipal, previsto para 2021. Na área da educação, Secretaria de Educação, do município de Jacareí, estimativa de investimento para os próximos quatro anos, mais de 837 milhões de reais. Dentre os projetos estruturantes estão a expansão das unidades escolares, construção de creches, construção e ampliação de EMEIs e EMEFs, reformas de prédios escolares, universalização da educação infantil de quatro a cinco anos, a previsão de início das operações para 2018, a creche Vila Branca, a creche Santa Paula, a creche Jardim Santa Marina, a creche Parque dos Príncipes, a creche Jardim Colônia, previsto para 2019, a creche do Centro, creche Jardim Maria Amélia, creche Parque Imperial, creche Parque Meia Lua. Agora nós vamos para estimativa de investimento para a Fundação Prolar, para os próximos quatro anos, 15 milhões e meio de reais. Os projetos são regularização fundiária, construção e reforma de casas, regularização de edificações, programa auxílio aluguel, programa de plantas populares, programa de cesta básica material de construção. A previsão de regularização fundiária para o ano 2018, Jardim Vera Lúcia, Jardim do Vale, Jardim do Vale APP, Jardim Lagoa Azul, 1º de maio, Chácaras Marília, Conjunto Habitacional, Bairro Campo Grande. Para 2019, previsão de regularização fundiária, Jardim Bela Vista 1 e 2, 22 de abril, Jardim Paraíba, Área da Fonte, Bairrinho, Cepinho e Jardim Pedra Mar. Regularização prevista para 2020, Avenida Mississipi, no Jardim Flórida, Bairro Porto Velho, Veraneio e Jal, Vila Ita 1 e 2, Parque Meia Lua, Jardim Panorama, na Rua Panorama. Regularização fundiária prevista para 2021, Rio Cumprido. Estimativa de investimento em segurança, para os próximos quatro anos, mais de R$ 78 milhões. Dentre os projetos estão, aumento dos espaços e prédios públicos protegidos pela Guarda Civil Municipal. Implantação do COE, a partir de 2018. Patrulha do Guarda Amigo na Vizinhança, Patrulha Maria da Penha, Orquestra Tocando o Futuro, Inclusão e Educação Preventiva. Estimativa de investimento em assistência social para os próximos quatro anos, R$ 101 milhões. Projetos estruturantes, Projetos estruturantes, construção e modernização da casa de passagem, ampliação do atendimento a crianças nos territórios, melhoria na relação com as entidades do município, ampliação do serviço de proteção básica. Estimativa de investimento em esporte para os próximos quatro anos, R$ 44 milhões e meio de reais. Projetos estruturantes, reforma de campos de futebol, implantação de academias ao ar livre, fortalecimento do esporte paraolímpico, aumento do número de pessoas atendidas pelo Centro de Avaliação Física, Aumento modalidades do programa Atleta Cidadão, Aumento de números de equipamentos com aulas dirigidas, Estimativa de investimento na Fundação Cultural para os próximos quatro anos, R$ 22,5 milhões de reais. Projetos estruturantes, Incubadora de negócios criativos e culturais, Territórios culturais, Oficinas de formação cultural, Revitalização do Museu de Antropologia, Escola Livre de Artes de Cultura, E o Coro Jovem Municipal. Estimativa de investimentos em infraestrutura para os próximos quatro anos, é de R$ 422,3 milhões. Projetos estruturantes, Recuperação viária e pavimentação de bairros carentes, Projeto viário, Busca de financiamento, Finalização das obras na Bacia do Ture, Asfalto e drenagem na Avenida Diogo Fontes, A Terceira Ponte, Melhoria na Iluminação Pública. Previsão para o ano 2018, Para os anos de 2018 a 2020, Eixo Malek Assade, Castelo Branco, A Terceira Ponte, Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, Até Malek Assade, Via Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, Parque Meia Lua, Previsto para 2000 até 2020, Eixo Davi Lino, Parque da Cidade, Até Avenida Major Acácio Ferreira, Via Borba Gato, Também, Previsão 2019 a 2020, 2019 a 2020, Previsão de duplicação da Avenida Castelo Branco, Da Dutra, Até Avenida Alfredo de Moraes, No Jardim Terras da Conceição, Previsão de Desenvolvimento Sustentável de Infraestrutura, 2019 a 2020, Primeira fase, Do Eixo Nilo Máximo, Euriales de Jesus Erbini, Ligação da José Teodoro com a Rua Leopoldo Leite, Via Jardim Maria Amélia, E a depender de financiamento, Estão as obras, O Eixo de Ligação da Rodovia Nilo Máximo, A Rodovia Geraldo Scavone, Via Estrada do Pedregulho, A Avenida Marginal da Via Dutra, No Bairro Parque Meia Lua, A Demar de Barros, Melhora no Acesso com a Avenida Davilino, O Eixo Avenida Castelo Branco, A Avenida Lucas Nogueira H6, A Avenida Atrás do Bairro Terra de Conceição, E Acesso à Ligação com a Lucas Nogueira H6, Na altura da Avenida Miguel Nunes Bicudo, Na entrada do Bairro Jardim Nova Esperança. As obras de asfalto para os bairros carentes, Previsto para o ano 2019, Investimento R$ 2.056.693,60, Para asfalto no bairro 22 de abril. Previsão para o ano 2019, R$ 1.903.220,00, Para o bairro 1º de maio. Paraíso, previsto para 2019, Investimento R$ 1.792.925,00, Asfalto no bairro Paraíso. Previsto para 2020, Asfalto, Parque dos Príncipes, R$ 2.860.850,00, Asfalto previsto para o bairro Jardim do Marquês, R$ 5.328.206,00, Previsto para 2020, Asfalto na antiga estrada de Igaratá, Acesso ao 1º de maio, Previsto para 2021, R$ 5.243.975,00, E a depender de financiamento estão A antiga estrada de Igaratá, O acesso ao 22 de abril, Igarapés, Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, Acesso ao Santo Antônio da Boa Vista, E a estimativa de investimento em mobilidade Para os próximos quatro anos, Está previsto aí R$ 83,6 milhões. Projetos estruturantes, Acessibilidade e ciclovias, Plano de mobilidade urbana, Educação no trânsito, Ampliação da sinalização do trânsito, Abrigos de ônibus, Sistema de controle de qualidade do transporte coletivo, Estimativa de investimento no desenvolvimento econômico Para os próximos quatro anos, R$ 12,7 milhões. Dentre os projetos estão Projeto Jacareí Capital da Cerveja, Elaboração do plano de desenvolvimento econômico do município, Fomento à economia solidária, Apoio a novos investimentos para o município, Fomento de projetos e ações no turismo, Estimativa de investimento em meio ambiente, Para os próximos quatro anos, R$ 259,7 milhões. Dentre os projetos estão a revitalização de parques e praças, Construção de praças, Jardim Paraíso, Parque dos Sinos, Jardim das Oliveiras, Pedra Mar, 1º de maio, 22 de abril, Esperança e Parque Meia Lua, Implantação de parques no Campo Grande, Califórnia, Esperança e Meia Lua, Recomposição de Mata Ciliar, Plano Diretor do Viveiro, Educação Ambiental, Todas as escolas atendidas até 2021. Queremos agradecer toda a equipe que fez parte desse projeto, agradecer ao Will, que está aqui presente, ao Celso Florencio, secretário de governo, prefeito Zéia Santana, a Clodi, que é chefe de gabinete, e agradecer a todos pela atenção. Obrigado. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. É um bom dia à mesa diretora, todos os nobres vereadores, público presente, pessoal da Associação Comercial de Caraí, presente. Hoje, iniciamos a discussão do Plano Ipro Anual, que foi protocolado e recebido, registrado, aqui na Câmara Municipal, dia 28 de setembro. É bom que possamos esclarecer às pessoas que nós, enquanto vereadores, depois de apresentado e registrado o PPA, nós não temos a autonomia de mudar as atividades, as ações previstas nesse plano de trabalho da Prefeitura durante esses quatro anos. Algumas ações que nós vamos ter que brigar, enquanto vereadores, enquanto representando a população de Jacareí, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa de buscar um empreendimento fora, no qual nós chamamos de emenda. E aqui, por exemplo, nós vimos hoje o veto do prefeito referente a um problema da saúde. E nós temos aqui a apresentação do PPA, um programa que eles qualificaram como o programa número 3, que traz saúde humanizada e bem-estar rumo à qualidade de vida. Então, nós vamos crer que vai ter um empenho para incluir essas práticas integrativas e interativas com mais afinco nesse projeto. Embora a gente entenda que seja uma atividade que ela perpassa por mais de uma secretaria. Ela é, sem dúvida nenhuma, pela qualidade de vida, mas a execução está ligada junto à escritaria de esporte, à política do esporte. Mas ela prevê bastante a qualidade de vida. Uma outra questão também, que aqui nós vamos tentar buscar uma força-tarefa, a gente viu que na saúde a questão de construção de UBS, mais popularmente conhecida como postinho, unidade básica. Nós vimos aqui várias construções. E uma coisa é fato, em quatro anos, nenhum prefeito é super-homem para poder dar conta de todas as melhorias necessárias da cidade. E, falando de postinho médico, todo bairro gostaria de ter um postinho médico no seu bairro. Mas nós sabemos que não há possibilidade de ter um postinho médico em cada bairro. Então, tem que fazer uma força de ter uma unidade básica que atenda, no mínimo, próximo ao seu bairro. E aqui eu venho cobrando da administração, não foi contemplado nesse plano plurianual, mas eu vou estar cobrando muito, a questão de um postinho que atenda a região ali do Jardim Flórida, Jardim Emília, Terra da Conceição, Vila Itaú e Dois, Vila Machado, o Rio Abaixo, o próprio Jardim Jacinto, que são bairros muito próximos para ter que usar o equipamento de saúde no São Lázaro. Então, é a contramão. Inclusive, o transporte coletivo não favorece essa população. Então, foi esquecido no PPA, mas nós estamos cobrando. E nós, enquanto vereadores, nós não temos autonomia, mais uma vez, esclarecendo, aos moradores que nos elegeram para a gente representar a comunidade. Nesse PPA, nós não temos, mas nós vamos fazer uma força-tarefa de buscar investimento, emenda de vereadores para que possa atender essa demanda, que eu entendo que seja muito oportuna e merecia um planejamento, uma inclinação nessa situação. Porque aquela população desses bairros citados é difícil ir, porque a gente acompanha, ver mães levando um, dois filhos até o OBS de São Lázaro, vão a pé, porque não tem ônibus que passam lá. A Padre Eugênio tem um calçamento muito ruim para transitar. Então, tem muitas coisas desfavoráveis. Então, faltou esse olhar na questão da construção de um postinho ali. Poderia até se construir um postinho, uma unidade básica, aqui, perto de onde é hoje a Secretaria de Saúde. Por quê? Além de beneficiar essas localidades que eu mencionei, também beneficiaria outros dois bairros que também são desfavorecidos por causa da contramão de usar o postinho de referência, que seria o Jardim São José e Jardim Paraíba, que também tem que usar a OBS do Parque Brasil e no qual não tem acessibilidade de transporte coletivo. Então, se colocasse um postinho mais ou menos nessas mediações, ele poderia agregar e também ajudar o postinho do São Lázaro, porque a gente sabe que ali todo mundo gosta de ir lá porque é bem atendido, tem os médicos, tudo. Só que ali atende 29 bairros. Toda aquela região do São João é atendida naquele único postinho. e mesmo construindo, como está mostrando aqui no PPA, no Nova Esperança, que já tem um equipamento lá, no Parque Imperial, muitos, por já usarem o postinho do São Lázaro, vão continuar usando o São Lázaro e vai continuar a população descoberta do outro lado. Então, acho que tem que ser bem mais discutido isso e é uma falha que eu vejo no PPA de hoje. E também a gente vê a questão que foi falada aqui, que os bairros de periferia estão esquecidos. Nesse PPA, não está esquecido, porque eu estava olhando aqui várias localidades que estavam esquecidos, foram lembrados muitas vezes no ano eleitoreiro, ia lá, arrumava uma rua e deixava 10 sem prioridade de atendimento. Arrumava outra rua de outro bairro e deixava. Então, eu estou vendo a seriedade no PPA que começa o bairro e termina. E eles estão terminando esses bairros muito distantes, que nem 22 de abril. Como eu falei, o prefeito não é um super-homem para cuidar de tudo que tem que ser cuidado. Não dá para fazer asfalto em todas as localidades que estão, porque a gente sabe que a demanda é muito grande. E outra coisa também que a gente, ilusão, ficar vendendo para a população é a questão do asfalto, a questão também da regularização fundiária. Porque nós sabemos que no nosso município nós temos uma, mais de 22 bairros, mais de 22 bairros em questão irregular. Fora as ocupações novas que nós estamos vendo no nosso município. aí é uma atenção também que a gente cobra do Executivo de fiscalizar essas áreas, porque se a gente já sabe que nós temos 22 bairros em regularização fundiária e está aumentando outras áreas, nós temos que tentar uma fiscalização forte para que não aumente, porque em quatro anos não se dá conta de regularizar todos esses bairros, que a gente vê de uma forma bem precária, que vai aumentando, que vai gerando novas demandas para a política pública do município, principalmente na questão da saúde, na questão da violência. Então, a gente tem que cuidar dessas áreas e em quatro anos não dá mesmo para cuidar, porque regularização fundiária tem um trabalho exaustivo, um trabalho social, de engenharia, de investimento em moradia. Então, não dá para se fazer em quatro anos. Então, no PPA, ele está priorizando aqui seis áreas que vão ser arrumadas. Mas aqui eu volto a falar que nós temos que fiscalizar essas ocupações que estão crescendo na nossa cidade. E sobre a saúde, nós vimos que tem um investimento alto aqui na saúde, mas a gente sabe que é insuficiente pela demanda, pelo número de população e lembrando que a saúde ela é bem séria, porque ela não tem que cuidar só dos que estão enfermos. O maior investimento na saúde tem que ser na prevenção. Então, começar nas escolas, ter mais atividades que favoreçam a gente pensar em querer cuidar da nossa vida e na qualidade de vida de cada um de nós. E também eu não posso deixar de falar da nossa juventude. Eu vou dar uma olhada maior no PPA para, na próxima votação, que são duas votações, eu falar um pouco da nossa política da juventude, como ela está sendo expressa no plano de quatro anos do governo. Porque nós sabemos que nós temos um público, uma população jovem, adolescente e jovem na cidade e que precisa uma atenção maior, maior envolvimento, investimento nos que gostam de esporte, investimento nos que gostam da cultura. Então, conferir se vão estar contemplados aqui projetos inovadores e projetos de ocupação da nossa juventude para que a gente diminua o índice de violência. E há de se alertar que Jacarei assusta quando nós ouvimos falar que aumenta o índice de jovens cometendo suicídio. Então, isso é mais uma prova de que precisa investir na política da juventude do nosso município. O índice de jovens que estão na rua, o índice de jovens envolvendo drogadição. Então, a gente vê aí que nós temos muito a olhar a política da assistência social do nosso município. E também não podemos deixar de olhar também a pasta do meio ambiente. E nós vemos que na questão do meio ambiente uma maior parte do seu orçamento vai no tratamento de resíduos, vai no tratamento de limpeza pública, de recolhimento de lixos. E aí é um desafio para a Secretaria do Meio Ambiente investir bruscamente na questão da educação ambiental, porque o lixo que nós deixamos de produzir economiza no que a gente gasta no aterro sanitário. E toda economia que nós pudermos fazer enquanto gestor público, enquanto legisladores também, enquanto cidadão, volta para a ação educativa, ação protetiva e ação preventiva em outra pasta que nós precisamos. Então, que nós possamos ser bastante conscientes disso. E também a gente vê que na questão de construção de praças, particularmente, eu achei poucas praças também que vão ser investidas com restauração do meio ambiente. Mas a gente vai ter uma segunda discussão, daí a gente vai ver as emendas e conversar com o governo. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Obrigado. 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 Bom dia, senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os ouvintes da TV Câmara, a plenária que está nos assistindo. eu acho que essa é uma discussão muito importante. Eu acho que o PPA é uma discussão mais importante que tem na vida da cidade e a gente tem que tratar com carinho. Nós sabemos que, como a Lucimar falou, são em duas votações, mas a gente tem que acompanhar atentamente. Sabemos que muitas coisas que não foram colocadas ali, que a gente vai lutar para conseguir melhorias, eu acho que isso que é importante. Mas eu acho também que o PPA, o prefeito tem que ter uma responsabilidade, porque também não pode colocar para criar expectativa na população. Eu acho que o que é colocado ali tem que ser cumprido nos quatro anos. Eu acho que a luta dos moradores, principalmente na questão da regularização, os bairros que estão colocados ali, eu quero ter a certeza de que ao final dessa gestão esteja realmente legalizado todos esses bairros aqui na nossa cidade, que é a importância, que é a qualidade de vida para os moradores e que eu acho que é muito importante. Eu acho que a saúde é o principal motivo da discussão que existe nessa cidade e a gente tem que tratar com carinho, com responsabilidade. Eu acho que o que está ali ainda falta muito, mas eu acho que a gente tem que ter aí o compromisso de estar correndo atrás para trazer emendas, para melhorar cada vez mais a saúde aqui na nossa cidade. Em relação ao esporte, nós sabemos que na nossa cidade, infelizmente, aqui se acabaram os campos de futebol, antigamente tinha alguns campos de fábrica que hoje já não existe mais, e ali no PPA está dizendo investimento de reformas de campo de futebol. é uma das coisas que eu questiono e eu acho que não só o investimento nas reformas dos campos de futebol, também como a construção de mais campos aqui na nossa cidade que eu acho que é fundamental e necessário. A cidade cresce, aumenta-se os bairros e a demanda é muito grande. Eu acho que a gente tem que cobrar muito isso, investimento no esporte que é fundamental e eu acho que um dos maiores desafios dessa gestão aqui na nossa cidade vai ser o trânsito e transporte que é uma das melhores cobranças que existem e a gente sabe que não é fácil quando discute trânsito e transporte. Já começou a rota de caminhões e a gente vai estar acompanhando atentamente para ver como que fica e nós sabemos que Jacareí foi uma cidade que foi construída lá atrás não pensando no futuro e hoje nós estamos vendo aí o crescimento em uma velocidade muito grande de Jacareí e não existe aí muito o que fazer em relação aqui no trânsito no centro da cidade. Para isso a gente tem que trazer discutir políticas públicas para a nossa cidade. Eu acho que a construção da terceira ponte aqui na nossa cidade é fundamental. Eu acho que vai ajudar muito aqui na nossa cidade e a gente tem que encarar isso de uma forma muito concreta para discutir com a sociedade para estar fazendo esses investimentos aqui no trânsito e transporte da nossa cidade. Então eu acho que é importante a gente sabe que é em duas votações com certeza a gente vai estar fazendo também algumas emendas para estar discutindo melhor o PPA da nossa cidade mas a grandeza que é e aqui a gente cobra também e não entrou o que a gente discutia lá atrás a importância de no mínimo ter mais duas OBS 24 horas na nossa cidade que é o que a gente defendia sendo uma na região da cidade de Salvador uma na região do Parque Santo Antônio Maria Amélia naquela região e do Santa Cruz dos Lazos que a gente sabe que é importante estar discutindo isso aí não está no PPA mas a gente não pode deixar cair no esquecimento eu acho que a gente tem que aprofundar nessas discussões porque a saúde é importante e a cobrança é muito grande dos moradores dessa região tendo em vista hoje que só o Meia Lua tem a UBS 24 horas e por sinal um grande avanço que a partir de janeiro em fevereiro é um grande avanço ali naquela região do Meia Lua Conquista Lago Azul do Cepinho Pagador de Andrade que vai poder contar com o trabalho todo completo na área da saúde como o Raio X o ambulatório para melhor atender a população daquela região então acho que isso que é importante eu acho que é uma melhora significativa na saúde e a gente está trabalhando firme e nós temos certeza que o compromisso daqui para frente é melhorar cada dia mais cada vez mais a cidade de Jacareí porque quem ganha é o povo e a população o projeto continua a discussão na verdade o PPA é uma das leis mais importantes que a gente vota aqui na Câmara Municipal é essa lei que vai trabalhar os investimentos dos quatro anos que vem na nossa cidade e isso é fundamental que a gente não perca de vista que o PPA traduz o programa de governo vencedor das eleições então o prefeito fez um programa de governo plano de governo que a gente acompanha e esse programa de governo ele deve ser traduzido no PPA porque é a gestão dos quatro anos em que o prefeito vai poder ter a oportunidade de fazer o que se comprometeu na campanha e eu quero aqui falar da questão da saúde como o próprio Paulinho que veio aqui falar da UBS 24 horas na campanha o que o prefeito se comprometeu de criar uma rede UPA 24 horas no Santa Cruz dos Lázaro no Parque Santo Antônio no Jardim das Indústrias no Cidade de Salvador no Centro e Parque Meia Lua era esse compromisso estabelecido em campanha e que era uma discussão bastante movimentada na cidade porque esses bairros receberam ali a promessa de que receberiam uma UBS 24 horas e essas UBS eu quero aqui antes de mais nada destacar Rodrigo Salomão a Márcia que são dois profissionais gabaritados na área da saúde que sempre lutam pela saúde na nossa cidade mas essas UPAs regionais 24 horas elas atenderiam toda essa população que vive no entorno desses bairros e no PPA não consta a construção de nenhuma UPA 24 horas na nossa cidade foi compromisso de campanha tem um outro compromisso que está no programa de governo do prefeito que é construir um novo pronto-socorro na nossa cidade está aqui o programa de governo que foi para as ruas que pediu o voto para a população que falou que ia construir esse hospital pronto-socorro municipal e o que que eu analisei aqui no PPA não está no processo no PPA a construção até 2020 que é quando termina o mandato do atual prefeito aqui a previsão é de 2021 ou seja vai ficar para o próximo prefeito que vencer as eleições se não tem aqui essa previsão orçamentária é bom que se diga você que nos assiste não há como fazer porque esse aqui é um planejamento financeiro do município é como na sua casa se você não planejou naquele ano comprar tal equipamento você não vai juntar não vai destinar recursos para aquilo o hospital 24 horas as UBS 24 horas não tem previsão de acontecer portanto não tem recurso canalizado para isso e o pronto-socorro da mesma forma se está aqui colocado no PPA que somente em 2021 vai ser construído o prefeito está dizendo que não vai ter pronto-socorro na cidade eu espero estar equivocado espero que me contrarie mas aqui na lei que nós vamos votar está dizendo que não vai haver pronto-socorro antes de 2021 a previsão em 2021 aí estou dizendo é o outro prefeito que entrar que vai novamente discutir a questão do pronto-socorro novamente a população vai ouvir que vai ser construído e não sabemos como que isso vai se dar é uma luta grande dessa cidade ter um pronto-socorro até porque Rodrigo Salomão pode dizer melhor a Márcia mas a nossa cidade ela atende muitos pacientes das cidades vizinhas Igaratá Santa Isabel muitas vezes Santa Branca Santa Branca parece que não nasce mais criança lá não é isso? todas nascem no hospital São Francisco do qual o Rodrigo Salomão trabalha então a nossa cidade além de servir os nossos municípios na área da saúde ela também serve os municípios vizinhos isso é urgente a gente ter um pronto-socorro somos cercados também por várias estradas Dutra Carvalho Pinto também essas rodovias que chegam até São José Estrada Velha que vai até Guararema são rodovias que tem muitos acidentes e esses acidentados muitas vezes são atendidos na nossa Santa Casa isso é um custo que o município de Jacarei tem e não é só com seus municípios mas é também com os municípios das cidades vizinhas e aqueles que trafegam pelas rodovias que cortam a nossa cidade portanto são dois dois tópicos aqui do programa de governo duas propostas que foram debatidas com a população de Jacarei e que não estão nos investimentos e para falar em UBS eu também quero aqui dizer que não tem na previsão UBS para o Jardim Emília Jardim Jacinto Terras da Conceição Vila Ita e Jardim Flórida não tem essa previsão e é uma região que precisa porque não tem acesso de ônibus não tem acesso de transporte coletivo ao UBS da Santa Cruz dos Lados que é uma UBS maior construída no governo anterior é um modelo de UBS que eu acho que tem que ser que tem que ser UBSs maiores que atendam regionalmente não dá para a gente ter um postinho em cada bairro é preciso regionalizar mas essa região está descoberta segundo aqui o PPA por ter nos próximos anos uma UBS nós precisamos batalhar e o vereador pode fazer emendas no plano plurianual nós estamos analisando aqui de quais as outras rubres de quais outros recursos destinados em outras áreas para que a gente possa também apresentar essa emenda e já quero aqui contar com o apoio dos nobres colegas para que a gente possa discutir essa questão através de emendas o poder legislativo não pode ser um carimbador do PPA é aqui que é o debate é aqui que é representado a sociedade como um todo e por isso que nós precisamos discutir esse PPA o vereador pode ele tem o poder de fazer emenda e propor o remanejamento no orçamento público municipal assim como também a região do Parque dos Sinos do Vila Branca do Jardim Califórnia do Parque Califórnia que são bairros que utilizam a OBS do Jardim das Indústrias e também muito fora de mão a OBS do Jardim das Indústrias está saturada a gente sabe que aumentou muito a demanda de pacientes para serem atendidos ali naquela OBS e nós precisamos também de urgentemente construir uma OBS regional nesses bairros aqui que eu mencionei são questões que nós precisamos debater eu não acredito em má fé eu acredito que o Poder Executivo tem toda a boa intenção de construir um PPA segundo as condições econômicas e a realidade do município mas nós enquanto vereadores nós não podemos deixar de propor também para que a gente possa ajudar a melhorar esses investimentos e diga-se de passagem vereadores nós estamos agora devolvendo para a Prefeitura Municipal 2 milhões e 800 mil reais e essa devolução faz parte do esforço e empenho de cada vereador que compõe essa casa de cada vereador que economiza de cada vereador que zela pelo dinheiro público e é por isso que nós precisamos influenciar nesse orçamento nós precisamos fazer essa devolução e também ajudar a discutir para onde é que a gente gostaria de ver esses investimentos canalizados é certo aqui que é o prefeito que é o gestor é certo que ele comanda o dinheiro público quando é devolvido mas nada impede que nós vereadores possamos debater com o prefeito e eu quero acreditar que é uma pessoa que também ouve bastante o poder legislativo para que a gente possa aqui nessa casa indicar também essas verbas esse dinheiro não pode ser propriedade de ninguém ele tem que ser propriedade da nossa cidade e aqui dentro do poder legislativo está a representação da nossa sociedade também tem um outro tópico que eu gostaria de falar que é principalmente o empenho do governo em continuar as obras que estavam em andamento no nosso município e aqui eu quero parabenizar o prefeito porque continuou a UPA infantil porque vai poder equipar a UPA adulto quero parabenizar pelas creches que ainda não tinham sido entregues e que o prefeito está continuando isso é extremamente relevante nós não podemos mais voltar àquele tempo de que um governante não poderia continuar a obra do governante que saiu é preciso dar continuidade e esse ano eu quero trabalhar bastante aqui da Câmara Municipal para que seja definitiva a volta do uniforme escolar as nossas crianças eu andei por todas as escolas da nossa cidade conversei com pais mães que clamam a volta da distribuição dos uniformes escolares e agora no início do ano letivo é o momento adequado para que se prepare para que a gente possa já no primeiro trimestre agasalhar para que a gente possa uniformizar as crianças da rede pública municipal de educação outra questão que eu tenho debatido bastante aqui na Câmara Municipal é com relação aos investimentos na área da pessoa idosa nós temos na LDO por exemplo de 2018 um milhão de reais destinado a programas específicos com relação ao idoso nós precisamos aumentar essa quantia criança e adolescente receberá mais de 5 milhões de reais e a gente sabe hoje que a proporcionalidade de idosos aumenta muito no nosso país e o nosso município não é uma ilha ele está inserido no nosso país em 2050 vereador Derbal vão ser mais idosos do que jovens no nosso país e aí é preciso que o município também amplie esses investimentos e um milhão de reais tem sido pouco para que a gente possa dar o direito do idoso a ter mais serviços prestados na nossa cidade nós estamos visitando as casas que atendem os idosos pasmem vocês o repasse do governo federal para essas casas é de mil e setecentos reais mensais o custo de um idoso que não tem muita dependência que a gente fala que é um idoso que tem mais autonomia ele custa por volta de três mil reais é uma vergonha o vereador Abner acompanhou o vereador Juarez acompanhou a Márcia e mil e setecentos reais por mês está atrasado faz doze meses que o governo federal não repassa esse dinheiro para as entidades é um verdadeiro absurdo de a gente tratar o idoso parece que é dando migalhas porque mil e setecentos reais ao mês não resolve o problema dessas entidades e esse é o nosso trabalho enquanto vereador tentar encontrar dentro desse orçamento verbas que a gente possa canalizar e ajudar essas entidades primeiramente a manter o serviço que a gente sabe que aumentou bastante os custos de mão de obra no nosso país mas segundo é ampliar essas casas são muitos idosos que não estão tendo acesso a essas entidades a gente sabe e olha Jacareí ainda é uma cidade que é considerada boa no tratamento ao idoso tem mais entidades que muitas cidades maiores então essa discussão ela passa aqui por nós vereadores nós não estamos estamos aqui somente para carimbar o PPA mas nós estamos aqui para propor emendas no PPA para ajudar o governo e aqui não é uma disputa de perda e ganha entre poder legislativo e executivo até porque a nossa constituição fala que os poderes no seu artigo primeiro devem ser harmônicos entre si e quando vem para cá e a gente propõe mais soluções ainda um outro olhar do poder legislativo nós estamos cumprindo essa harmonia que os poderes tem que ter não se trata de perda e ganha mas se trata de a gente colocar também no PPA a marca do poder legislativo e é isso que eu conclamo nós vereadores para que nessa semana esses projetos são de duas votações para que a gente olhe com mais atenção e verificar o que é que a gente pode ajudar a melhorar será uma UPA 24 horas será a gente aumentar os recursos com relação a pessoa idosa a juventude como foi falado aqui isso é importante porque o vereador tem essa prerrogativa e é para isso que nós fomos eleitos na nossa cidade eu julgo como extremamente importante esse PPA e que a gente na próxima discussão também esteja aí disponível a apresentar emendas no sentido de colaborar com os investimentos na nossa cidade muito obrigado o projeto continua em discussão pela primeira votação boa tarde a todos cumprimenta a mesa em nome da presidente a senhorita Lucimar os nobres colegas vereadores os munícipes na figura do Will que nos acompanham aqui na galeria e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV bom como mesmo o Luiz Flávio disse essa lei do plano plurianual ela está norteando os investimentos que serão feitos na nossa cidade nos próximos quatro anos e fico muito feliz que nós estamos sim cumprindo uma promessa de campanha de que saúde seria prioridade para o governo do PSDB a lei manda que a prefeitura é que qualquer prefeitura invista na saúde 15% do seu orçamento na administração passada era investida entre 23% e 25% nós estamos chegando a 30% ou seja é a área da prefeitura que mais terá investimentos nos próximos quatro anos quanto a não construção de um pronto-socorro municipal nesse momento eu acho que isso é discutível porque no próximo janeiro janeiro próximo daqui um mês um mês e pouco a cidade de Jacareí está ganhando sim um novo pronto-socorro com a inauguração da UPA adulto ali na unidade nova do Dr. Telma ali na Davilino todos os munícipes sabem quem já já passou em atendimento lá na UPA infantil viu a sensível melhora na qualidade do atendimento ou seja todo o movimento de pronto-socorro que hoje é feito na Santa Casa 80% desse atendimento são consultas de baixa complexidade esses atendimentos serão levados para a nova UPA e a Santa Casa a partir de agora trabalhar de portas fechadas como isso o munícipe que chegar lá tentando para passar uma consulta que não seja uma urgência e emergência de fato ele terá que se dirigir a nova UPA que é onde a gente conseguirá dar um atendimento de maior qualidade para esses munícipes na Santa Casa será atendido extrema os casos de extrema urgência e emergência ou seja as vítimas de acidente ou alguém que infartou ali perto vai levar serão atendidas as vítimas que chegarão com o SAMU com o resgate termos a porta fechada então aquele caos que a gente vê no dia a dia com a superlotação população esperando no pronto-socorro aquilo lá vai acabar a gente fará esse atendimento que superlota o hospital na UPA adulto na Avenida da Avelino concordo que a situação sempre disse isso na minha campanha e vou brigar muito nos quatro anos para que isso aconteça desde 2003 a Santa Casa ela passou a ter uma intervenção da prefeitura eu digo que brinco que a Santa Casa é um caso de conselho tutelar não é Luiz Flávio onde o Marco Aurélio adotou ela em 2003 e não assumiu o filho hoje a dívida da Santa Casa ela chega perto de 40 milhões de reais sucatearam a Santa Casa sou médico faço parte do corpo clínico então posso falar aqui porque eu boto a mão na massa lá para operar e sei durante todos esses anos é pinça que não funcionava medicação que não tinha agora para pagar dinheiro para manter um contrato milionário com a farmácia que lá estava prestando serviço isso tinha então eu acho que sim eu acho que sim nós vereadores estamos fazendo a nossa parte fizemos uma uma comissão porque sempre falamos isso daqui que acima das bandeiras partidárias estaria o interesse da cidade a gente com recursos próprios foi eu o Paulinho o Abner para Brasília o Arildo ia com a gente acabou tendo um problema pessoal desistiu na última hora e conseguimos trazer lá o empenho do deputado Marcio Alvino do PR que o ano que vem fará para a gente uma emenda de um milhão e trezentos mil reais para a reforma total do pronto-socorro da Santa Casa nós levamos esse projeto para o Marcio um projeto feito pela Santa Casa e conseguimos dele a palavra ele entendeu a necessidade da reforma do pronto-socorro e fará e provavelmente fará empenhará essa emenda agora no começo do ano não é Abner então parabéns aí o deputado Marcio Alvino então outra coisa o que o Luiz Flávio tem razão concordo acho que a UPA 24 horas é uma necessidade a gente não pode desistir mas ela não está totalmente afastada porque quem gere uma UPA 24 horas são as entidades silantrópicas então quando você no PPA você vê você tem um aumento do destino aos hospitais silantrópicos as entidades silantrópicas que esse ano que o do orçamento voltado ano passado era de 27 milhões ele subiu para 52 milhões de reais então nós estamos falando na possibilidade desses investimentos aí de vinte e poucos milhões de reais que a gente pode remanejar dinheiro esse que também servirá justamente para a gente implementar as ações que são feitas na Santa Casa e servirá também para aumentar o número de contratos no Hospital São Francisco por exemplo vai servir para contratar a empresa que vai fazer a gestão lá do Parque Meia Lua 24 horas então dentro dessa verba você pode sim remanejar remanejar esse dinheiro a hora que você optar fizer os estudos de viabilidade a gente acha que algumas unidades 24 horas que a gente planejou talvez não tenha uma demanda grande eu vou até trazer não tem os números vou pedir na próxima sessão só para a gente ter uma ideia de quantos pacientes atendem no período noturno no Parque Meia Lua eu já vi por exemplo no setor de pediatria quando eu tinha que atendia quatro cinco seis crianças no no período noturno de 12 horas foi por isso que até acho que na administração de vocês que foi cortado durante uma época não sei nem se ainda tem o período noturno lá porque realmente a demanda era baixa quer falar Flávio Rodrigo esse é um tema que vossa silência domina mas eu também falando como leigo aqui no assunto mas a UBS a UPA 24 horas lá do Meia Lua ela atende muita gente do centro da cidade que se desloca até lá e de outros bairros talvez chegou o momento da gente pensar se não dá para construir seis mas que a gente construísse uma mais centralizada facilitando o acesso dos bairros da cidade porque uma coisa é a pessoa sair do jardim panorama por exemplo e nessa UPA 24 horas outra coisa ela sair do panorama e ir lá no Parque Meia Lua talvez a gente tecnicamente conseguisse perceber se essa centralização de uma UPA 24 horas seria mais adequado não sei para se pensar então eu tenho essa dúvida eu acho que são estudos que a gente tem que fazer por exemplo a gente vai inaugurar agora em janeiro a UPA adulto 24 horas e vai desafogar a Santa Casa então aquele furdúncio que você via lá na porta da Santa Casa nós não vamos ter mais vai ser a Santa Casa de resolver o problema por falta de estrutura uma parte eu acho que por ser servidora da saúde atuante ainda e vou continuar sempre eu sei algumas nuances que talvez os senhores não conheçam toda a implantação do município a gente faz de ações de saúde a gente faz um diagnóstico pontual diária abrangência porque é custo e efetividade das ações o Meia Lua ele faz uma cobertura grande como falou o Flavinho na região teve a proposta dos quatro mais de quatro postos o UBS 24 horas mas o custo é alto e para a implantação a gente tem que ver a efetividade população que é abrangida efetivamente não a população cobertura quanto são necessários quanto é a população necessária a ser atendida pelo UPA não o UBS que é outra lógica as unidades doze horas desculpe as unidades doze horas estão fazendo uma pesquisa em campo em loco do perfil de população que vai para as doze horas e a resolutividade delas para justamente nortear as futuras ações a serem implementadas na Secretaria de Saúde então isso enquanto servidora estou vendo em loco é só o informato e outra ação outro planejamento que nós estamos a ter eu tenho uma ideia que talvez aqui na UPA você vai ter uma equipe de cinco seis médicos talvez se você tirar um pouquinho aqui do diminuir a equipe aqui de seis para quatro e coloca numa você pode relocar tudo isso é gestão que a gente vai vendo vai tendo aí de acordo com a demanda com com o passar do tempo mas entendo que o grande foco do município nos próximos quatro anos tem que ser na área das UBS hoje eu venho aqui a gente tem a plena convicção as unidades as UBS foram o corpo clínico das UBS foram desmontados hoje a gente só tem os médicos cubanos uma herança maldita que nós recebemos e que deixam muito a desejar no atendimento que é prestado para o município de Jacaré o município de Jacaré então muito desses munícipes que hoje procuram atendimento de urgência emergência eles vão lá porque não encontram um atendimento adequado nos postos de saúde então essa eu acho que tem que ser a grande a grande preocupação porque tratando melhor o o município ele conseguindo acesso ao 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 posto de saúde perto da sua casa talvez Luiz Flávio ele não precisasse procurar às vezes um serviço que é para atender urgência emergência para trocar uma receita ou porque está com uma dor há muito tempo e isso sempre acontece 80% dos atendimentos que são realizados hoje no pronto-socorro não deveriam ser realizados lá são ambulatoriais e assim acontece porque a gente não consegue dar o tratamento adequado nos postos de saúde então aqui deixe-me a contribuição dizer que estamos estaremos sempre juntos a ideia da UPA 24 horas acho que não é uma ideia para ser esquecida mas porém o orçamento do jeito que nós estamos aprovando genericamente destinando 52 milhões de reais para hospitais filantrópicos entidades filantrópicas a gente pode sim no futuro fazer esse remenajamento se assim nós julgarmos necessário e também dizer Luiz que às vezes a gente não são todas promessas de campanha que a gente consegue cumprir o próprio prefeito o próprio governo do PT nos 16 anos que ficaram como na prefeitura por duas vezes não foi nem promessa de campanha inauguraram ali a pedra fundamental ao lado da UBS Santa Cruz dos Lasos a pedra fundamental que seria o hospital municipal que a cidade tanto espera o projeto continua em discussão agora está falando não havendo manifestação dos novos pares por gentileza vereadores vamos ficar atenciosos né ae 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 Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Público presente aqui na galeria. Você que nos acompanha pela TV Câmara. Você que está acompanhando, quem sabe está pegando essa sessão aí, dessa discussão, pela primeira vez, e está se perguntando na sua casa, mas o que é o plano plurianual? Então, eu quero deixar aqui um parecer, que o plano plurianual é um instrumento que é obrigatório. Para quê? Para fazer um planejamento dos quatro anos do orçamento da prefeitura. E é interessante que, por exemplo, esse ano que nós estamos, 2017, está dentro do plano plurianual que foi designado pelo prefeito anterior. No caso, o senhor Hamilton, Hamilton Mota. E, a partir do ano que vem, será, então, definido pelo atual prefeito, que é o prefeito Isaia Santana. E esse plano, ele vem o quê? Ele vem fazer frente para dar a transparência nos resultados, enfim, mostrar para a população como que funciona a questão do orçamento do município nesses quatro anos. Vamos dizer assim que dá um norte, ele dá uma direção aonde o orçamento vai caminhar. Mas eu não poderia deixar de fazer alguns apontamentos aqui. E o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é o quê? É com relação a... Eu diria, assim, até que da nossa indignação, enquanto vereadores, porque, quando a gente sai para as ruas e a gente pede apoio, a gente tem propostas, a gente tem ideias de melhoria para o município, nós pensamos que nós vamos poder fazer muitas coisas dentro dessa casa legislativa. E uma das coisas que eu fico indignado, que o vereador não pode fazer é o quê? É direcionar as verbas do Executivo, nem uma porcentagem. É por isso que também eu, enquanto vereador, eu defendo que o Congresso Nacional poderia aprovar uma lei aonde as casas legislativas, aonde as câmaras municipais pudessem ter a autonomia de fazer as emendas parlamentares também. Porque imagina você, que está me assistindo agora na sua casa, pela web, enfim. Se, por exemplo, nós vereadores aqui pudéssemos ter... Vamos imaginar, só estou conjecturando aqui. Um exemplo, vereador Luiz Flávio. Se pudéssemos ter, vamos supor, 300 mil, 400 mil por ano. Por ano, para poder o quê? Para, de repente, poder atender aquele bairro, aquele evento, enfim, alguma situação que o munícipe venha fazer frente com os vereadores. Já pensou que bacana? Porque o que acontece? A população, muitas pessoas, muitas pessoas pensam que nós temos autonomia sobre as verbas do Executivo, ou seja, o orçamento da cidade. Nós não temos autonomia. Por exemplo, vamos imaginar o vereador Paulinho do Esporte. De repente, tem lá uma área do esporte, um campo para fazer uma melhoria, alguma coisa, não é, vereador? Pode falar, vereador Luiz Flávio. Ô, vereador Fernando, esse é um tema importante, até porque no governo federal, os deputados federais e senadores têm as chamadas emendas parlamentares. No governo estadual, os deputados também têm as chamadas emendas que podem ser realizadas, e nos municípios não há. Então, é interessante, não é? Então, quem sabe também a gente começar a ir dentro dessa casa, sei lá, fazer contato com outras cidades, enfim, fazer frente com os nossos deputados, para que eles comecem a discutir isso lá em cima também, porque aí, sim, ficaria bem melhor para o município. Por quê? Porque o vereador está constantemente fazendo frente com as famílias. Ele está nos bairros, ele está nos eventos, ele está conversando com a população, ele sabe o que a população precisa. E não o que eu diria que o Executivo não sabe e tal, enfim, não é isso. É que nós estamos aqui na linha de frente. A gente atende todos os dias pessoas com reivindicações, em inúmeros setores. A cidade hoje conta com quase 200 bairros. Então, perceba o tanto de reivindicação que a gente tem aqui, e com razão. Mas eu quero agora aqui também falar o quê? A respeito dos números da saúde. Por quê? Porque eu acredito, enquanto representante do povo aqui nessa casa, que o ponto mais importante no município, eu diria o ponto número um, é a saúde. Porque quem vai na Santa Casa, quem vai nos postos de saúde, sabe o quanto as famílias estão sofrendo por conta de não ter um atendimento à altura. Então, eu quero mostrar aqui o quê? que dentro desse plano plurianual, a proposta da Prefeitura, a proposta do Executivo é o quê? É investir 33% do orçamento na saúde. Bacana. Aprovado. Quanto representa esse 33%? Eu gostaria que a técnica desse um zoom aqui, por favor. Nessa minha escrita aqui, por favor, a técnica. Representa, olha aqui. Olha quanto representa. Por favor, técnica. Dá para dar um zoom aqui? Eu estou com o papel aqui, é 856 milhões. Dá para dar um zoom aqui para chegar mais próximo? Ixi, não está aparecendo direito? Vamos lá. Aí, olha. 856 milhões. Não tira, não. Fica com o foco aí, por favor. Não precisa colocar a câmera em mim aqui, não. 856 milhões. Isso o quê? Em quatro anos. Então, essa é a proposta da Prefeitura. Eu vou mostrar uma outra folha aqui. Aqui. 856 milhões. Divididos nos quatro anos. Olha quanto é que vai dar. 214 milhões por ano. Você que está me acompanhando, olha lá. 856 milhões de investimento. Vai dar 814 milhões por ano. Então, perceba que eu estou mostrando os números da saúde. Aqui, agora, outra. 214 milhões. 214 milhões. Dá para dar um zoom aí? 214 milhões. Dividido por 12 meses, vai dar 17.833.000 por ano. Então, acompanhem comigo. Olha lá. Por ano, 17.833.000. Agora, aqui, vamos colocar por dia. Olha quanto que vai ser investido por dia no município. Olha lá. 594 mil reais. Por dia. Por dia. 594 mil reais. Então, eu fui lá no macro, eu fui lá nos 856 milhões. E aí, eu fui dividindo o investimento em quatro anos. Quanto nós teríamos de investimento por dia? 594, está aqui, 594 milhões por dia. Então, milhões não, perdão, mil. 594 mil reais por dia. Gente, eu só posso chegar na conclusão do quê? Não falta dinheiro. Tem dinheiro, sim, para cuidar da saúde. Mas, o que está acontecendo? Por exemplo, eu fui na Santa Casa e lá tem uma munícipe internada há 35 dias. Há 35 dias, vereador Arildo. Perceba o quanto custou essa munícipe para o município. Sendo que a questão dela poderia ser resolvida o quê? Em uma semana. Mas, não, é o quê? Sabe, é uma demora no atendimento. É uma demora, uma burocracia nos procedimentos. Estive lá novamente. Uma pessoa que tem lá a chamada barriga d'água. Está lá até agora. Já vai completar os dez dias que está lá. E aí? Não tem procedimento. Está internada. O que acontece? Isso dá gasto para o município. Quanto mais um paciente fica na Santa Casa, mais a saúde encarece. Então, o que falta? Falta agilidade. Perceba o seguinte. Eu não estou aqui, certo? Em hipótese alguma, depreciando a classe médica. Não é nada disso. Eu estou falando de fato de munícipe que conversa comigo e fala o que está acontecendo. Por exemplo, lá no posto do Jardim Emília. A pessoa chega com uma consulta marcada às oito horas da manhã. O médico chega às nove da manhã. Uma hora de espera. E aí, segundo o relato do munícipe, que o atendimento está demorando em torno de 30, 35 minutos por pessoa. E quando dá o meio-dia, o médico vai almoçar. Então, isso tudo precisa ser revisto. Por quê? Porque, se não, o que vai acontecer? Esses 594 mil por dia vai virar pó. Falta o quê? Falta administração. Falta o quê? Falta vontade política. Falta o quê? Falta empenho. Então, perceba o seguinte, que eu vou ser sincero. Meu posicionamento aqui nessa casa. Eu não vou aceitar durante esses três anos que nós temos aí pela frente, três anos e alguns meses, vir com a conversa que não tem dinheiro para sanar o problema da saúde. Não. Tem dinheiro, sim. Outro detalhe que o vereador Luiz Flávio também comentou aqui, que eu quero posicionar. E, realmente, foi isso que nós saímos na rua defendendo, vereador. Nós saímos defendendo que Jacareí iria ter as UBS 24 horas, iria ter os poços 24 horas. Ah, mas não tem perna para alcançar, não tem dinheiro e tal. Então, não promete. Então, não promete. Porque eu também fui crítico aqui na gestão passada, porque o governo anterior também prometeu coisas e não cumpriu. Tá, mas tudo bem. Ah, vereador, não, a gente se enganou e tal. Mas, espera lá. Do 100% não consegue cumprir 10%, 15%, 20%? Aí, não, simplesmente olha para a população e fala, não, nós não vamos ter funcionamento 24 horas. Então, o que que eles vão fazer com esses 856 milhões de reais durante esses quatro anos? Perceba o seguinte, que toda essa minha fala, vereador Rodrigo Salomão, não é crítica, não. Sabe, é preocupação mesmo com a população. Não estou querendo aqui fazer, enfim. Não é isso. Ah, o governo não presta, o governo não, nada disso. Não estou dizendo isso. Eu estou falando o que a população me cobra. O povo me cobra isso. Às vezes a gente tem alguma fala aqui, vamos dizer assim, um tanto, eu diria, eloquente. Mostrando números, falando e tal. Parece que a gente está criticando. Não, não é isso. A questão é a seguinte, eu não estou aqui nessa casa para ficar mostrando foto do que está bom. O que está bom, beleza, maravilha. A população está vendo o que está bom. Eu estou aqui nessa casa, de fato, para mostrar o que está ruim. Pô, vereador, mas só mostra o que está ruim. É lógico que eu vou mostrar. Por que eu vou mostrar? Porque eu quero que melhore. Sei também que aí na fala da vereadora, presidente dessa casa, Lucimari, ela falou muito bem que é difícil, não existe milagre. Eu sei que não existe milagre. Mas nós temos que ver avanços. Então, por que eu estou focando exatamente na saúde? Por conta disso. Fiquei feliz de ter aqui, que nós vamos ter, nos próximos quatro anos, 20 leitos de UTI no nosso município. Mas vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar esses quatro anos. Então, ficam aqui esses apontamentos. Eu me foquei só na saúde, porque eu acredito que é o mais importante hoje no nosso município. Projeto continua a discussão? Agora vai. Boa tarde a todos. Estou assustando a turma, porque eu quero ler página por página aqui. Na verdade, eu faço questão, às vezes, de trazer o exemplar, que às vezes, para as pessoas que estão em casa, entender que, de fato, é um documento bastante complexo, mas necessário, porque, como foi dito por alguns vereadores, é uma espécie de um mapa, de um guia para a execução de um projeto de quatro anos. Começando sempre, e é muito importante dizer, que o último ano que está contemplado aqui, pertencerá a uma nova gestão, não necessariamente ao novo prefeito. Se o prefeito for reeleito, então ele poderá dar continuidade. Então, eu trago isso aqui, mas eu não vou me ater muito aos detalhes, não, porque eu acho que a gente precisa, às vezes, elucidar algumas coisas. E eu confesso para vocês que eu tomo um cuidado muito grande por já ter estado numa situação diferente, e, às vezes, a gente não pode repetir os mesmos erros, porque eu acho que a gente dá um péssimo exemplo para a sociedade e cria uma confusão. Eu acho que a gente tem a obrigação de ser o mais transparente possível. E, muitas vezes, até indo contra algumas pessoas do nosso partido, falando a verdade, porque, às vezes, as pessoas acham que, quando a gente é oposição, a obrigação da gente é só atacar quem está na situação. Eu acho que, assim, a gente não constrói nada. Eu acho que, muito pelo contrário, ou a gente muda as nossas atitudes, ou a gente sempre estará, meio que, entre aspas, escravizando aquelas pessoas que talvez não tenham oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do sistema. Eu sempre vou repetir aqui. O município é sempre quem paga o papo. O que eu quero dizer com isso? É onde o camarada contribui com todos os seus impostos, mas é onde ele vive e sofre, porque os problemas residem onde ele mora, a cidade onde ele vive. Quem está lá em Brasília, ou quem está em São Paulo, na Assembleia Legislativa, muitas vezes não conhece a realidade da população. Mas, infelizmente, o nosso sistema de distribuição de recursos, ele é muito injusto. ele manda o mínimo possível para os municípios. E o prefeito, seja lá qual for, ele tem que se virar. É igual aquele programa, se vira nos 30. Então, eu vejo aqui uma discussão, às vezes, e aí a gente precisa ponderar. Eu estava conversando com o Luiz Flávio, e numa fala da vereadora Lucimar, dizendo assim, que essa é uma proposta do Executivo, que é quem tem a competência para elaborar isso aqui, baseado, logicamente, naquilo que ele tem como possibilidade de arrecadar, e, obviamente, tem que gastar isso. Então, a conta tem que zerar. Só que, às vezes, essa arrecadação não acontece. Então, muitas coisas que estão aqui acabam ficando, porque não tem como fazer, não tem milagre. E aí a gente acaba colocando aqui as nossas vontades, e como vereadores, tem vereadores como o Valmir, que eu sei que anda a cidade inteira, que deve ter aí uma bagagem de demandas, e outros também, logicamente. Eu fico imaginando, se nós pudéssemos, Lucimar, ter também aquela prerrogativa da famosa emenda impositiva. O que é isso? No Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas dos Estados, os deputados têm direito a um percentual do orçamento para que ele possa direcionar esses valores para qualquer tipo de obra, seja para a saúde, para esporte, para a compra de equipamento, o que ele achar que pode fazer. Então, ele tem esse direito, já está estabelecido na lei, diferentemente da maior parte dos municípios, porque eu entendo também que o prefeito teria uma dificuldade muito grande. imagina que nós somos 13 vereadores, e que ele abrisse mão, 500 mil reais para cada vereador todo ano. Aí eu estava dizendo para o Valmir, falei, Valmir, imagina você que anda a cidade inteira, o dia que o pessoal souber que você tem 500 mil e pode gastar no bairro dele, mas só que você só pode, com 500 mil, mal é má, você vai conseguir gastar no bairro. Você imaginou o que você vai fazer com os outros bairros? Quando você voltar lá, os caras falam, aqui você não vem mais, porque você gastou seus 500 mil naquele bairro e vai pedir voto lá. Então, eu falo, às vezes, também a gente cria uma situação que, às vezes, é um tiro no pé, como a gente diz na política. Então, eu concordo que a gente podia até discutir mais, Luiz Simar, talvez os vereadores, que são representantes legítimos da população, talvez até pudessem ser mais ouvidos, mas eu confesso para você que não é fácil. Então, eu já estive do lado de lá, sei como é difícil, então, eu não quero aqui ficar fazendo, jogando também, só para dizer assim, olha, que esse prefeito, esse governo prometeu coisas e não fez, porque eu sei como é difícil. Mas, logicamente, a gente não pode também fugir do debate, porque, senão, a gente passa uma imagem de que, assim, ah, não, eles brigam na disputa e depois todo mundo se une lá e é tudo igual. É lógico que nós temos aqui algumas contrariedades e até respeito que a decisão foi muito bem tomada, essa história da unidade básica 24 horas, que, na minha opinião, não existe. A Marcia colocou muito bem. O BS é a unidade básica de saúde, é aquele primeiro atendimento onde as pessoas passam por avaliações e depois são encaminhadas. As pessoas confundem com unidade de pronto atendimento. E eu sempre disse que unidade básica de saúde que funciona 24 horas é um dinheiro jogado fora. Se o município tivesse para manter, mas seria um dinheiro jogado fora. Gente, quem é que faz uma consulta uma hora da manhã? Quem é que vai levar uma criança uma hora da manhã para fazer consulta? Unidade básica de saúde é para consulta. Se está doente, está passando mal, é unidade de pronto atendimento. Márcia e doutor Rodrigo, me corrijam aqui se eu estiver falando besteira. Então, eu vejo muita gente falando ah, eu quero que a unidade, o meu postinho, né? O pessoal fala muito. O postinho do meu bairro funcionasse 24 horas. Eu falei, gente, vocês não entendem como seria jogar dinheiro fora. O médico ia ficar a noite inteira lá dormindo, porque eu não vou levantar duas horas, três horas da manhã para marcar uma consulta. Não é, Juarez? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente cria também uma ilusão de uma coisa que não existe. Eu acho que precisa melhorar a qualidade das unidades básicas de saúde. Algumas precisam funcionar 12 horas. Tem muita gente que trabalha durante o dia para não perder o dia. Às vezes precisa, né? Talvez até as 19 horas funcionar. Acho que dá para fazer algumas melhorias, mas essa ilusão da unidade básica de saúde 24 horas, esqueçam. Eu moro num bairro afastado, sou cobrado por isso, mas sempre faço uma discussão muito madura para a gente, como eu disse. Às vezes, demagogia demais, acho que o povo já não aguenta. Então, eu também não vou cair nessa besteira. E uma outra coisa é uma espécie de resposta que a gente dá agora, porque durante o tempo que nós fomos governo, a gente ouvia muito aqui os vereadores da oposição, e o Paulinho vai lembrar da frase, né? O município de Jacareí arrecada um bilhão de reais. E não asfalta o bairro A? Não asfalta o bairro B? Aí o cara vai lá no bairro, né, Paulinho? Reúne o povo. O prefeito não asfalta porque ele não quer. O município arrecada um bilhão de reais. Gente, esse tipo de político tem que começar a ser banido. A população precisa entender que não é esse discurso que vai resolver o problema dele. Que isso é um discurso demagógico, populista, de pessoas que querem lá enganar a população. Acho que precisa vir um pouco mais aqui, conhecer, para que todos aqui possam explicar como funciona o orçamento. E o prefeito tem limitações. Se ele pegar todo o dinheiro que ele tem e aplicar em asfalto, como é que vai ficar a saúde? E vice-versa. Se ele aplicar tudo na saúde, como é que fica a infraestrutura? Não é fácil você fazer uma administração do município, que, como eu disse, é o ente federado que mais sofre. Então, eu quero fazer essa discussão dessa forma mais madura, para que a gente possa construir uma sociedade um pouco mais esclarecida, para que a gente possa realmente dar as respostas na medida que ela quer, porque ela tem que decidir onde esse dinheiro tem que ser utilizado. Por isso, aquele trabalho que é feito, o famoso orçamento participativo, agora parece que tem outro nome, não me lembro agora, levar as pessoas a esse conhecimento do tamanho do orçamento, saber que existem aqui, por exemplo, limitações legais. A saúde, ela consome 25% do orçamento. Um quarto do orçamento tem que ser aplicado na saúde. Essa é constitucional. O prefeito, que não fizer isso, ele tem as suas contas reprovadas e se torna inelegível. A saúde é 15%. Estou vendo aqui que o prefeito está sendo ousado. Ele está chegando aqui a aplicar mais dinheiro na saúde do que na educação. Ele está tentando resolver um problema que é latente, que é a questão da saúde, que todo mundo fala, que o problema da cidade é a saúde. É verdade, nós sabemos disso. Quer uma parte, vereadora? Eu quero só salientar, Hildo, que a lei federal fala que é 15%, mas é muito difícil um prefeito conseguir investir 15%. A média que eu vejo nos municípios é, no mínimo, 22%. Daí, esse 7% tirou de outra política e talvez de uma outra ação que tinha planejado, talvez seria um asfalto no bairro, seria uma outra ação. Então, como a prioridade vem sendo a saúde, então, dificilmente uma prefeitura, o prefeito consegue só investir 15%. A demanda é muito maior. Então, a saúde tem que ser prioridade mesmo. Exato. É lógico que a gente tem que analisar que algumas regras foram mudadas. Antigamente, por exemplo, o município não podia tomar empréstimo para fazer pavimentação, obras de infraestrutura. Mudou isso, graças a Deus. Hoje, já melhorou. Então, porque custa caro a infraestrutura. E muitos prefeitos não gostam de fazer, por quê? Gostam só de jogar o asfalto, porque o asfalto fica bonito. O problema é a drenagem, que é mais cara que o asfalto. Em muitos lugares, a gente sabe que, sem a drenagem, o asfalto não vai durar nada. Essas coisas estão mudando. E a gente precisa pressionar os nossos congressistas, os nossos deputados, para que eles avancem nesse sentido, para que o município tenha mais capacidade de absorver empréstimos, para que ele possa fazer esse tipo de obra. Porque hoje, dinheiro ou é para a educação, ou é para a saúde. Quando se trata de infraestrutura, dificilmente você consegue dinheiro. E os municípios, principalmente os pequenos, têm dificuldade para elaborar projetos. Então, gente, ou a gente muda a nossa forma de fazer política e começa realmente a amadurecer o nosso trabalho, vamos dizer, sair um pouco dos limites do município, atrás dos nossos deputados, que são aqueles que, ano que vem, vão estar aqui pedindo votos junto com a gente, para que a gente melhore as condições do município, para que o prefeito tenha recursos para melhorar a vida dos nossos moradores. Porque, senão, a gente vai ficar se debatendo aqui numa coisa pequena que sempre vai ser a história do cobertor curto. Cobriu a cabeça, vai descobrir o pé. Então, eu quero só fazer essa conversa, porque eu falei, eu acho que nós temos uma Câmara renovada aqui, eu acho que a gente, juntos, independente de ideais políticos, de cores partidárias, a gente vai conseguir, com certeza, melhorar isso, e aí, sim, a gente vai poder dar condições melhores para a nossa população. E vamos acompanhar, como eu disse, está aqui o nosso mapinha, não é, Derbal? Cada ano a gente vai ver o que vai sendo realizado e se está sendo cumprido aquilo que foi aprovado nas urnas pela população de Jacareí, e é isso que é o compromisso que a gente assume aqui enquanto representante da população. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos paridos, vamos, então, para a primeira votação na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira, favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré, favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista, favorável. Como vota a vereadora Fernando da Ótica Original, favorável. Como vota a vereadora Juarez Araújo, favorável. Como vota a vereadora Luiz Flávio, favorável. Como vota a vereadora Doutora Márcia, favorável. Como vota a vereadora Paulinho do Esporte, favorável. Como vota a vereadora Paulinho dos Condutores, favorável. Como vota o vereador Doutor Rodrigo Salomão, favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade, favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua, favorável. Projeto de Lei do Executivo nº 36, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Jacarei para o período de 2018-2021. Autor Prefeito Municipal, Isaías José de Santana. Primeira votação. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Próximo projeto.